Eu tô suave e tranquilão É complicado, entendeu? A situação da vitória Porque esse cinturão aqui Ele já acostumou com o meu peitoral Por favor, aqui, obrigado E eles acabaram me dando uma coroa Eu achei, tipo, sensacional isso Como eu tava falando O cinturão acabou já acostumando Com o meu peitoral É chato falar isso, às vezes Por favor, respeite o maior World Champ, campeão do mundo É eles que me deram esse tiro Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus Eu tô falando aqui com vocês, entendeu? E a gente até tentou encontrar Outras pessoas pra tentar me vencer, entendeu? Mas... Pera aí que... Tá alguém me ligando aqui? Alô? Ouvi dizer que tem um pequenininho aí no Brasil Se achando o grande campeão do boxe Primeiramente, quem é você, meu querido? Você tá usando uma cueca na cabeça Primeiro é isso Isso é Estados Unidos Eu sou gringo Você tá com essa coroa por quê? Porque eu sou campeão Aqui diz, ó Campeão do mundo Você não é gringo? World Champ Então quer dizer que o mundo agora é o Brasil Porque você só ganhou coisas no seu país? Hein? Eu sou campeão do mundo Você ganhou o quê? Já lutei contra quem? É Sai que vencei E agora quero pegar qualquer um que eu vou ganhar É que é Sai Aham, não tem dia que você venceu Qual que é seu nome? Como você não conhece meu nome? Eu sou o mais conhecido lutador do mundo Mika é o melhor Ziz o mito Ziz o mito Vocês estão vendo aqui ao vivo? Meu nome é Painson Você é pai enviada pra mim Por que a gente não decide isso no ringue então? Pode vir aqui Se você me vencer eu vou aí Então eu vou até você na sua casa Seu moleque Então aparece aqui então Aparece aqui pra você ver o que vai acontecer contigo Aparece aqui Aparece aqui então? Seu molequinho pequenininho Eu não sabia que isso ia ter tão rápido Você tá nos Estados Unidos É porque eu peguei um avião muito rápido A gente vai lutar Meu energético, você quebrou Você quer lutar de verdade? Como homem? Levanta seu tiquetito Iremos lutar no ringue Que ringue? Que ringue? Que ringue? Vamos lutar então A gente vai treinar A gente precisa de treinamento E assim começou Uma briga internacional Ninguém imaginava isso E o gringo chegou desafiando ele Só tem uma maneira de resolver isso Eu decidi desafiar esse bobão Porque ele acha que ganhou alguma coisa Mas só enfrentou oponentes fracos Nunca enfrentou um oponente como eu Forte, viajado Moro nos Estados Unidos da América Ele é um bobão Ele vai... Ele vai durar um round E tem uma coisa que ele não sabe também Que é falar inglês E eu estou aprendendo até português agora Bobão Moralhado Popozinho Chato Eu sou o maior Eu sou o maior Você não é o maior Você tem que pensar que você é o menor Mas eu ganhei Você é o menor Eu esmaguei todo mundo Não tem isso Eu sou de ganho Eu conheci pessoas Que conseguem esterudar comigo Como que alguém vai conseguir me derrotar comigo? Com a meditação Imbalaiê do Xarabá O que você está fazendo? Pintando Eu não contratei você E cala a boca Continue nos meus ensinamentos O cara escolhe ele porque achei que ele era o melhor Eu que treinei em Makita e sou pra ser campeão mundial Olha O cara só faz pintar Eu sou o Andréa Giannini Mas Aqui fala que eu sou o maior Não fala mais Você sabe que eu demorei 3 lutas pra conseguir Isso não importa Não é nada O poder de verdade Está aqui e aqui Você mudou a voz do nada Parei de entrar no personagem Eu entendi Te contrato pra pintar ou pra me treinar? Cala a boca Eu já mandei você calar a boca e treinar Oh God Que bosta você é E eu confio em você Muita voz Eu ganhei todos E eu sou o maior Não Eu sou uma formiga Isso Olha a cara dele Olha a cara Deixa eu ver como está essa bosta Isso é emprestável Muita voz Aguente mais Vem, senta, velha, velha E tá vindo aqui E nunca mais acerte de novo Então vamos treinar como nunca treinamos antes Sim Eu sou minha estreia Você não falou que com treinamento Qualquer um pode ser maior Você treinou muito tempo por isso Desce a equipe agora Agora Um Desce a tela no chão Eu sou Une Une Estreze Agora eu vou te ensinar Como vai ser sua alimentação A partir de hoje Nesse momento de lua O primeiro passo para você É colocar este vinho Vinho vindo da vinícola mais caro De forró-reio 3 mil dólares Idiota Isso não é vinho Isso é açúcar Cala a boca Eu tô fazendo é yoga ou eu tô treinando por uma luta? A silêncio é uma virtude! Paciência, eu vou te ensinar a paciência Morita é o poder! É suco? Não é vinho? Ela viu o desvio! Você é desvio e eu não deixo nada! Corrumpi! Desconheceu! Peca! Se você não me ouvir! Como que eu vou lutar agora? Te seguirei pacientemente mestre Mas se você quiser vencer Você precisa treinar como os gladiadores Com leões Você está preparado para a vitória? Eu nasci preparado ao invés Vá! Carme! Olha aí! Já tem uma hora que a gente está olhando para a mesma posição Agora chegou o momento de eu te mostrar Eu vou te dar um presente Que eu só podia dar para você É só isso! Você foi arranhado por um leãozinho Um leãozinho? É você que está com isso daqui Isso daqui Isso daqui Olha nos meus olhos Eu lhe contratei para você me ensinar Esperra! 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 Nananamarão do Himalaia Peguei nas Filipinas do... Fumfafu! Isso aqui vai me ajudar em que? Cheira! Cheira de nananá! Nananá! Gostazinho! Essa banana está com o tempo no seu bolso? Não está! É meu cabelo! Meu Deus! Por que você não me ensina algo útil em vez de fazer? Então vamos poupar 50 de Shadow Box agora Tocando! Tocando! Agora a gente está conversando! Isso! Desvia! 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 Chegaram o golpe! Mas ele não vai encerrar você! 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 Pode provar! Isso vai me ajudar em que? É o sabor do poder do dragão Aqui tem o sabor de dragão Ai, 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 ai! É muito bom! 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 Eu estou sentindo o sabor do mudô! Ele não vai encerrar você! As coisas são tão difíceis! Meu lutador é tão fraco! Vê se parece um mundo ambiente jogado ali! Você é uma piada! Você veio da Itália para fazer piada! Para pintar! Eu quero lutar, filho! É que eu estou com o meu fraco! É o mandeiro mudar! É o mandeiro mudar! Não era para mim sim! Eu consigo saber a presença e o poder de cada um ao meu redor! Estou achando que eu vou fazer a aula de Taekwondo ali na frente! Acho que é melhor! Telsol arep! TESLA! A dicha Bahia, por 10 minutos! Ai, você já está dominado! Você está dominado! Você está dominado! Você tem me respeitar! Aprender que eu sou seu mestre! Vamos, 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 ininenciei! E hoje dois confetidores grandíssimos, de um lado, pesando 78 quilos, vindo diretamente de United States of USA, treinado diretamente do Castelo da Cinerela na Disney, Ziz! E hoje dois confetidores grandíssimos, de um lado, pesando 79 quilos, vindo diretamente do Castelo da Cinemaxe, de um lado, pesando 78 quilos, vindo diretamente do Castelo da Cinemaxe. Do outro lado, o campeão do cinturão, pesando exato sete, sete e dois quilos, vindo diretamente de Hamilton, treinado pelo Jack Chan de Philadelphia, ele vai salvar! Minha Má, imbriu, gra But yeah, imbriu, grazei, protegei, o meu investimento Esco-bombe, integrado, não é questiono Straight-up, all the way up, with the same ones that was down from the jump they were Same ones been around when there ain't funds Even got love for fake ones are changed up like the break once Go on, you can charge to the game I'm all up in the photos, looking large as in the frames Hey, people are moving, I'm getting to the bag But the amount of work requires, not a price you wanna pay Tell me what I can't have a cop to I ain't doing dirt that I ain't down to cop to Living with a cop Vai, 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 vai Segura, segura Cinta é o poder, cinta é o poder Você é o melhor? Eu, sério, melhor de conor Racko, 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 Racko. Aquele cabelo mais falso que... Cuidado, cuidado pra não pisar nele, ó Ele é pequenininho demais, pô O que você vai pedir aqui? O poder Isso, nossa! O poder! Eu quero uma luta limpa Sem dedo no olho Sem soco nas partes baixas Sem cosquinha Cumprimentem-se E boa luta Round 1 Fight! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Fim do primeiro round O que você tá perdendo com o bichinho dele? O cara tomou alguma coisa, velho Mas agora eu vou te dar o vinho do Rio, o vinho de Thor Inútil Nem pra treinar o cara direito, velho? Você tá perdendo o cara, ele não sou eu Sentiu o poder? Sentiu, calma O poder é bom A gente ainda tá no primeiro round Você eu estou sentindo Calma Meu chapéu está sentindo Dá mais, dá mais Não, que mais? Dá mais, cara, não tô com cedo, velho Vai, 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 luta Ai, miserável Now to fight Luta de reto Mas que caramba Só sabe morrer Yo, listen up Here's the story About a little guy that lives In a blue world Blue hands Ah, 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 ah Tampai Aê Bedreisão, bedreisão Ele mesmo Eu, listen up Eu, listen up Eu, listen up E aí Eu, listen up 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 FUÇA! Não pode treinar! Não pode! Não pode! FIGHT! FIGHT! Como assim, mano? Como assim, velho? Ah! Eu não vou conseguir! Tem que mandar calma! Não vai dar! Tá muito fraco! FIGHT! FIGHT! Foi isso que eu aprendi! Lá das montanhas! Round 3 FIGHT! FIGHT! Eu nunca senti isso não! Foi bem bom! E aí, quem ganhou? O VENCEDOR É! anıora! show High five Curtaậu Ko Deleito o carrame esse hein? DeClama! Quem é o próximo? Tchau, tchau.